Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal e para o vídeo de hoje eu vou ensinar para você como aplicar o tema escuro no seu WhatsApp modificado, qualquer WhatsApp modificado que você estiver utilizando, no meu caso eu estou usando aqui o WhatsApp GB transparente, se você não viu ou quer ter o WhatsApp GB transparente, eu queria deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link do vídeo ensinando, foi um dos posts recentes aqui no canal, e antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever aqui no canal que isso ajuda muito no crescimento, e deixar o seu like que isso ajuda também na divulgação desse vídeo, e sem mais delongas vamos para o tutorial. E bem pessoal, primeiramente você vai abrir aí o seu WhatsApp modificado, vai clicar no 3 pontinhos, configurações GB, OIO, configurações, coisas desse tipo aí, né, você irá aparecer nessa tela de configurações do seu WhatsApp modificado, vai clicar em baixar temas, vai aguardar aí o carregamento dos seus temas aí, né, Bem no meu caso, a minha internet está meio lenta, por isso vai demorar um pouco aqui no carregamento de determinados temas aqui do aplicativo, mas é super simples, né, você já sabe como aplicar o tema, né, e para aplicar, você simplesmente vai clicar aqui do lado na opção aplicar, como você pode estar vendo aqui, ou como você pode estar vendo aí no seu WhatsApp, é só clicar em aplicar que automaticamente irá começar a fazer o download do tema, mas para o tema Black, você vai clicar aqui em cima na lupa de pesquisa, clicou, vai digitar aí Black, ou pode estar por Dark, talvez apareçam mais temas, mas eu vou digitar aqui por Black, e você pode ver aqui alguns temas aí da categoria Black, né, Também você pode optar por digitar Dark, né, Dark, do preto, né, terá aqui alguns temas, como eu disse, a minha internet está super lenta mesmo, né, estou fazendo aí download de algumas coisinhas, enfim, mas enfim, você irá ver aqui alguns temas Black para você poder aplicar, no meu caso eu vou aplicar esse terceiro tema, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse tema, a gente está aqui embaixo, né, e é isso aí pessoal, Muito simples aplicar o tema aqui, espero também que você deixe o seu like aqui neste vídeo, mas enfim, como os temas estão demorando a carregar aqui, vou aplicar aquele terceiro tema aí, que é para facilitar aqui o vídeo, ok, após você escolher o seu tema Black, né, Dark, você vai clicar em aplicar, vai aguardar aí o download, vai aguardar o download, é super rápido mesmo, Mas como eu disse, minha internet está lenta, mas ok, se aparecer essa notificação pedido para iniciar, você vai dar um OK, Dê OK, vai ficar preto a tela, para que também o aplicativo vai iniciar, e de seguida é só você voltar aí para a tela do aplicativo e pronto, O seu WhatsApp já estará aí no modo Black, no meu caso aqui, os meus botões virtuais, que são assim mesmo de natureza, Você pode ver como fica aqui a conversa, né, como demonstrou lá no tema, é super legal e super bonito aí, né, o modo Dark, enquanto não sai oficialmente, no WhatsApp oficial, né, claro, no WhatsApp da Google Play, Você pode aproveitar aí o tema Black com o WhatsApp modificado, né, com o WhatsApp modificado, e lembrando que o link do WhatsApp estará aqui na descrição do vídeo, O link ensinar como baixar o WhatsApp estará aqui na descrição do vídeo, e espero que tenha gostado, qualquer dúvida, deixe o seu comentário, E eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, fui!